Transporte público, passageiros reclamam da quantidade de ônibus circulando nas ruas. Ainda muita gente tentando se adequar ao decreto que estipulou frota reduzida. Em contrapartida, a prefeitura analisa como estão as regras criadas para diminuir os riscos de contágio do novo coronavírus. Vamos ver. Devido a pandemia, a idosa Daíde perdeu temporariamente o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano de Cuiabá. No meu caso, eu sou sozinha, aí então eu tenho que fazer meus negócios, meus filhos trabalham. Um trabalho na educação, um trabalho no presídio. Então não tem como eu vir com eles fazer minhas coisas. E aí eu tenho que pagar agora a passagem, porque eu só venho com eles, né? E hoje não deu, porque eu tive que vir só resolver esses negócios aí. E o cartão do idoso? Não está passando, aí eu vou ter que comprar, pagar a passagem. O cartão gratuidade para idosos e estudantes e a tarifa social nos feriados nacionais foram suspensos pela prefeitura de Cuiabá através do decreto municipal 7868 de 13 de abril, com validade até 10 de maio. É para diminuir os riscos de contaminação do novo coronavírus. Antes do decreto, a frota de 400 ônibus transportava até 220 mil passageiros por dia. Nós mantivemos a média de transporte de passageiros diário, que é em torno de 41 mil pessoas, enquanto nos outros dias normais nós transportávamos 240 mil pessoas. Cuiabá ainda continua sendo uma das poucas capitais que está conseguindo fazer essa triagem aí e reduzir em quase 85% o número de passageiros transportados. O decreto da prefeitura de Cuiabá estipula, dos 30% dos ônibus urbanos municipais que podem circular, há um limite de transporte de trabalhadores de serviços essenciais e de profissionais de saúde. Chegamos à conclusão que 30% da frota seria o suficiente para atender essas pessoas. Daí então, ele baixou um outro decreto, colocando 10% para os servidores da área de saúde pública e privada e 20% para os serviços essenciais, aqueles contidos no decreto federal. Os motoristas dizem que têm dificuldades para exigir dos passageiros o cumprimento dessas regras. Até 8 horas, sim, os amarelinhos estavam aí, estavam organizando. Agora, só os motoristas mesmo encarar no pessoal aí. Aí, o que vocês falam para o passageiro? Nós não temos nem o que falar, eles querem ir trabalhar, né? Nossa fiscalização, ela não está durante o dia inteiro dentro do ônibus. Então, nós estaremos incentivando as pessoas a andarem nos horários entre picos. Então, chegamos à conclusão que 30% seria o suficiente para transportar esses servidores, serviços essenciais e da saúde. Cidelina teve dificuldades para andar de ônibus após cumprir quarentena em casa. Desse tempo todo, desde o dia que decretou a calamidade, que eu estou em casa. Eu só vim duas vezes, eu sento com meus filhos, que me travo, deixo no banco, eu entro no banco e volto para casa. Mas hoje não deu certo. Então, assim, eu estou me guardando, né? Eu estou dentro do que eles estão mandando a gente fazer. Apesar de tudo, a gente precisa sair de casa, não tem como ficar em casa. Quanto tempo só ficou esperando o ponto? Eu estou com uns 40 minutos já aqui. E no bairro? Ah, lá no bairro também acho que eu fiquei uns 40, 45 minutos. Colocamos mais veículos no horário de pico para que essas pessoas não tenham intervalo muito alto. Então, quem está precisando pegar o ônibus para o trabalho no momento certo, no horário certo, nós temos ônibus suficiente. A prefeitura diz que não é possível aumentar a frota de 30% durante a pandemia. Então, mesmo os profissionais que trabalham em serviços essenciais estão adotando algumas estratégias para não ficarem sem transporte. Tem que sair cedo. Eu, por exemplo, entro às 13 horas, saio de casa às 10h40.